Coimbra Coimbra do Choupal ainda és capital do amor em Portugal ainda Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez na história da cena és tão linda Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a luz Coimbra dos doutores para nós os teus cantores a fonte dos amores és tu Coimbra uma lição de sonho e tradição o lente é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher só passa quem sobra e aprende-se a dizer saudade O livro é uma mulher só passa quem sobra e aprende-se a dizer saudade Coimbra Coimbra O livro é a artistas que a internet